É, as novas aqui ó, aí pega a bolada aí, pega a bolada aí ó Não adianta copiar não, mano, não adianta copiar É, tem que respeitar, caralho Aí, mas não é de agora não, não é de mais a tempão, caralho, porra Tá maluco, quem vem com essa monar nessa parada aí É o DJ, o Edil Silva, o mais famoso, vai gravar Maluquice total é brechá pra tropa do JK, ele é Mano Novo hack do ex-Dio Proto Everybody wanna see us together, everybody don't matter, no Saca que me, everybody wanna see us together, everybody don't matter, no A Mostra, a Mostra a Mostra da Balinha Da Calcinha Que os favelados gostam A Mostra a Mostra a Mostra da Balinha Da Calcinha Que os maloqueiro gostam Aposta, 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 aposta Fala da calcia que os maloqueiro gostam Aposta, 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 aposta Fala da calcia que os maloqueiro gostam Tô chegando né piranha, é melhor tu ficar ligada Tô chegando né piranha, é melhor tu ficar ligada Vai aquece essa buzita, te lavar a leitada Vai aquece essa buzita, te lavar a leitada É o DJ ou é Deus Silva o mais famoso vagabundo É, maluquice total é brecha pra tropa do J.K., ele é merda Novo Hack Doença de Pró Nobody wanna see us together, everybody don't let it know Nobody wanna see us together, everybody don't let it know Aposta, 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 aposta Não dá palinha da calcinha que os favelado gostam Aposta, 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 aposta Da palinha da calcia que os maloqueiro gostam Aposta, 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 aposta Aposta, aposta, aposta Fala da calcia que os maloqueiro gostam Tô chegando né piranha, é melhor tu ficar ligada Tô chegando né piranha, é melhor tô ficando ligado Vai aquece essa buzita, de lava a leitada Aquece essa buzita, de lava a leitada Aquece essa buzita, de lava a leitada Vai aquece essa buzita, de lava a leitada Aê piranha, porra aí De lava a leitada, vai aquece essa buzita De lava a leitada